G Santos na linha dois. Ok, ok, bom dia, doutor Mário, como é que o senhor está, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Saudade, é enorme, o coração palpita, um abraço pro senhor, tô na luta, muita luta pra chegar aí e trabalhar nessa emissora com os senhores aí, viu? Já mandei meu currículo. Um abraço, sucesso, doutor Mário. Ale, é voz de locução boa. Nós estamos precisando de um substituto para o Braão, que ele vai ganhar a Mega Sena. Que dia vai ocorrer? Quarta-feira, doutor Mário. Quarta-feira.